Vamos resolver agora a questão 16 do vestibular da UFPR de 2022. Considere a seguinte matriz. Então, a gente tem aqui a matriz A. Assinada a alternativa que corresponde à soma dos valores de θ de 0 a π que satisfaz o determinante de A igual a menos 13. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem basicamente um exercício de matrizes. No caso, a gente vai precisar calcular o determinante, mas isso é tranquilo. E a gente tem o exercício de funções trigonométricas, onde a gente vai precisar de muitas propriedades de funções trigonométricas para conseguir solucionar. Mas não é nada difícil. Vamos lá. Você vai ver que a gente consegue resolver tranquilo. Então, vamos lá. Primeiramente, eu sei que o determinante tem que ser igual a menos 13. Então, eu vou ter menos 13 igual a determinante de A. Então, agora a gente calcula o determinante. No caso, a diagonal principal, senθ vezes 7 vezes cossenoθ. Então, isso é 7 senθ cosθ. Agora, 7 senθ senθ, então mais 7 sen². porque seno vezes senθ é sen²θ. E, por fim, menos cossenoθ, cossenoθ e 13. Então, menos 13 cosseno²θ, certo? Menos. Agora, o produto das diagonais inversas. Senθ vezes 7 vezes cossenoθ, então menos 7 senθ cosθ, certo? 13 senθ senθ, então mais 13 sen²θ. E, por fim, cossenoθ, cossenoθ e 7. Então, mais 7 cosseno²θ, certo? Beleza. Agora, a gente tem que juntar aquilo que é igual. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter menos 13, 7 senθ cosθ, menos menos 7 senθ cosθ. Isso é o quê? Isso é 14, porque menos com menos é mais, então soma 7 com 7, 14. Senθ cosθ, beleza? Agora, 7 sen² menos mais 13 sen², então menos com mais fica menos, então 7 menos 3 é o quê? Menos 6. Menos 6 sen²θ, beleza? Beleza. E, por fim, menos 13 cosseno², menos com mais fica menos, 7 com 13, 20. Então, menos 20 cosseno²θ. O que a gente faz agora? A gente utiliza a nossa primeira propriedade. Como aqui eu tenho sen² e cosseno², o que eu sei? Eu sei basicamente a seguinte propriedade, se liga na dica. Eu sei que cosseno²θ é igual a 1 menos sen²θ. Então, eu vou substituir isso aqui. O que eu vou ter? Eu vou ter menos 13 igual a 14 senθ cosθ, menos 6 sen²θ, menos 6 sen²θ, menos 20, que multiplica 1 menos sen²θ, certo? Beleza. Então, o que acontece? Esse menos 20 vezes 1 vai ser menos 20. Vai passar para cá somando. Então, você vai ter menos 13 mais 20 igual a 14 senθ, certo? Cosseno de θ. Agora aqui, menos 6², menos 20 vezes menos sen². Menos 20 vezes menos sen², isso é positivo. 20 sen², menos 6, 14. Então, mais 14 sen²θ. O que eu posso fazer? Se liga na dica, pessoal. Aqui eu sei que eu vou ter menos 13 mais 20. Isso é o quê? Isso é 7. Então, você vai ter 7 igual a 14 senθ cosθ, mais 14 sen²θ. O que eu posso fazer? Agora sim, se liga na dica. Como aqui eu tenho 7, 14, 14, todos são múltiplos de 7. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir todo mundo por 7. O que eu vou ter, então? Eu vou ter 1 igual a 2 senθ, porque 14 sobre 7 é 2, cosθ, mais 2 sen²θ. O que eu faço agora? Esse 2 que está aqui nos dois caras, eu posso tirar a linha de evidência e passar dividindo. Então, fazendo direto, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1 meio senθ cosθ mais sen²θ. O que eu posso fazer? Para eu não ter senθ multiplicando cosθ, eu posso utilizar a propriedade. E eu também posso tirar o quadrado. Por quê? Porque isso vai me atrapalhar. O que eu sei, então? Eu sei duas propriedades. Eu sei que senθ cosθ é o quê? É 1 meio que multiplica o quê? Seno de 2θ. Certo? Beleza. E eu sei que sen²θ é o quê? É 1 meio 1 menos cosθ. Então, eu vou fazer essas duas substituições aqui e assim eu vou conseguir resolver. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter basicamente 1 meio é igual senθ cosθ, que é 1 meio. seno de 2θ mais sen², que é 1 meio 1 menos cosθ, certo? Beleza. O que acontece, então? 1 meio vezes 1 vai passar para cá subtraindo. Então, esse cara vai cancelar com esse. E aqui eu vou ter 1 meio vezes menos cosθ. Então, o que isso vai ser? Isso vai ser 1 meio cosθ, passei para a esquerda, por isso ficou positivo, cosθ igual 1 meio seno de 2θ, certo? Beleza. Então, o que acontece? Esse cara cancela com esse cara, certo? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter cosθ tem que ser igual a senθ. Então, basicamente, essa é a nossa condição, pessoal. O cosθ tem que ser igual ao senθ. Então, basicamente, a gente tem que encontrar valores de θ no intervalo de zero até π, que satisfaçam isso. Então, eu sei que θ tem que pertencer ao intervalo do quê? De zero até π. Então, o que vai acontecer? Se eu observar, eu tenho aqui meu círculo trigonométrico, certo? O que vai acontecer? Eu vou ter aqui meu eixo. Eu sei que os únicos dois pontos onde o seno é igual ao cosseno é aqui, que eu posso dizer que isso daqui é o quê? Isso daqui é π sobre 4, certo? Que, no caso, é o nosso 45 graus. Esse aqui é o único ponto, que vai ser, no caso, raiz de 2 sobre 2, tanto para o x, tanto para o seno quanto para o cosseno. E o valor aqui é o contrário, que é menos raiz de 2 sobre 2, que, no caso aqui, é o quê? É 5. Esse ângulo vai ser esse ângulo aqui, que eu posso chamar esse ângulo de α. Vamos estimar α. Eu sei que α vai ser o quê? Vai ser 5π sobre 4. E aqui eu vou chamar de β. Eu sei que β é o quê? É π sobre 4. Mas daí tu vai falar, Eduardo, mas esse cara aqui, ele é maior do que π. Mas calma aí, pessoal. O que acontece? Como eu sei que eu tenho 2 aqui no argumento, certo? Como eu sei que eu tenho 2 no argumento, para eu fazer isso ser equivalente a um desses ângulos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir por 2. Porque daí, quando eu multiplicar aqui dentro, o que vai acontecer? Esse 2 vai cancelar com esse 2, daí a gente vai ter esse ângulo. Então, aqui, eu faço a mesma coisa. Portanto, o que eu vou ter aqui? Aqui eu vou ter π sobre 8 para colocar aqui dentro para a gente ter esta resposta aqui. Na verdade, é essa. Na verdade, é essa daqui. E aqui eu vou ter o quê? Aqui eu vou ter 5π sobre 8 para a gente ter essa resposta aqui. Colocando dentro, daí eu vou ter essa resposta. Então, os nossos ângulos de θ vão ser o quê? 5π⁸ mais π⁸, que no caso isso vai ser 5π sobre 8. Como o exercício falou lá em cima que ele quer saber a soma, a soma dos valores, então eu vou ter que somar os dois. Então, mais π sobre 8. Isso vai ser 6π sobre 8, que é basicamente simplificando, dividido por 2 em cima e embaixo, 3π sobre 4. Se é 3π sobre 4, a alternativa correta é justamente a alternativa C. Então é isso, pessoal. Essa é a resolução da questão 16 do vestibular do FPR de 2022. Se você ficou com alguma dúvida ou que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza eu estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo, não é uma dica e não é uma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Grande abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.